Olá docinhos, como estão? Tendo aqui mais um vídeo de Renzel Esse jogo que tem a música A música mais alta que eu já vi na minha vida Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, acho que eu voltei sem querer Pera Ai meu Deus do céu, só comigo mesmo É que esse jogo, esse emulador Ele é meio bugado Então tipo, não dá pra ver onde tá a setinha Tá Meu Deus do céu Pera, o que eu faço? Pera Devo ter feito alguma coisa Ah bom, agora foi Tá, eu parei aqui da outra vez Foda a musiquinha fofa Temos a história desses dois gemezinhos aqui Que foram mandados pela mãe Pra procurar uma erva pro pai que tá doente E eu tô desconfiada dessa história, eu acho que ela fez de propósito Pra gente se perder algo desse tipo Porque ela nem contou que erva era E eu tô bem desconfiada Mas bom, vamos paramos aqui Eles estão aqui Bom, vai aparecer um lobo Agora e eu tenho que correr Eu já sei pra que lado eu tenho que correr No vídeo passado demorei um pouquinho pra acertar Mas agora eu vou, tá Bora vir pra cá Ah, esse jogo é meio bugado também É um emulador e meio bugado Então não dá pra ver a imagem dos meninos Mas esse aqui é o Oliver Tá, por que não tem nenhum Uau, tem esse aqui Espera O que foi? Você escutou isso? Escutei o quê? Ai, meu braço Aquilo? Eu não sei do que você está falando Mas eu ouvi alguma cor Isso foi seu estômago? Não, foi o seu? Nossa, esse volante tá muito alto, misericórdia Só tem um... Não, na verdade Talvez foi Parece que não foi a gente É um lobo Eu nem sabia que lobos vinham aqui Ei, nem é pra você estar aqui É só me sonhar em enganar aquela garotinha aleatória de capuz vermelho Não grita com ele Não grita comigo? Gritar só vai deixar ele... Brabo Ah O que eu acabei de te dizer? Só cala a boca e corre Corre, meu filho, corre Tá, é aqui do lado Ai Consegui Ah Ah Ah, acho que despistamos Ah, sim Mas estamos perdidos Onde nós estamos? Onde estamos? Não conseguem ver que fomos bem fundo dentro da floresta? É Nossa, que fundo, viu? Ai Ah Eu tô jogando Tá, desculpa Epa Eu tô onde? Tá, tem que ser por aqui, então Onde é que eu vou? Não tem como sair Não entendi Acho que estamos andando em círculos Exatamente Deviam fazer uma trilha, hein? O passarinho vai comer O que? Você disse algo? Ah, o passarinho que disse Ah, não Oh, certo Ei, é o corvo Estou tentando ajudar vocês Ah, quem? Eu Corvo? Acho que o lobo nos matou A gente tá morto, né? Vocês podem só calar a boca um segundo e prestar atenção Não morreram, não Não morreram, não Se não morreram, não Se não morremos, estamos como, então? Humano Rê Chega Vocês hoje são presos na parte encantada da floresta Aqui animais podem falar e coisas que não acontecem no mundo e vocês acontecem aqui Você realmente acha que vamos acreditar nisso? Floresta encantada, só falta eu ter poderes mágicos também Vocês estão falando com um corvo Tá, e o seu ponto é? Então deixa eu ver se entendi Fomos perseguidos por um lobo e acabamos parando em uma parte encantada da floresta E por isso você pode falar e não podemos escapar Ei Você está quase todo certo Hã? Vocês não estão presos só porque a floresta é encantada Estão presos aqui pelo feitiço da bruxa Hã, certo, ok Uma bruxa está mantendo vocês aqui Preciso fazer um acordo com ela para escaparem Ei, você pode falar com a bruxa por nós? Estamos cansados de tanto correr Sim, por favor Enquanto faz isso, conta algumas ervas pra gente Por que está nos ajudando Por que está nos ajudando pra começar a conversa? Vocês já precisam passar menos tempo conversando e mais tempo agindo Se ficarem aqui por muito tempo, nunca vão conseguir voltar para o mundo de vocês Por que não disse isso antes? Vamos, Olhe Certo, Olhe Onde está a bruxa? Vocês já são ridículos, a bruxa vive logo ali Tá, valeu Não vai ser fácil fazer escutá-los Boa sorte, vocês precisam libertar um pássaro branco que ela tem Tá bom, né? E se foi? Eu não confio muito nesse pássaro, não Nem eu Mas que escolha temos? Tá, eu vou por aqui, então Ele disse que é logo ali É por aqui? Ou é pra cima? Ah, chegamos Nossa, está na mesma posição que a minha casa, né? Até que esse cenário é bonitinho Bora bater Entrar Bora Dá até um medinho agora Bora salvar Porque eu não sei o que pode acontecer aqui Vou salvar dois Ó, tá vendo? Esse negócio é tão bugado que o save está aqui, mas ele não aparece Se eu sair do jogo e clicar aqui, vai estar o save salvo aqui Eu poderia ter... Isso seria muito bom se eu tivesse feito isso no ponteiro de Jamaiado Eu realmente não sabia o que eu podia fazer Opa, peraí, calma Eu queria explorar o quadro ali, ó Então essa é a casa dela É bem maior que a nossa Vamos procurar pela bruxa Ai, que música alta Uma pintura espiral Cuidado, não olhe por muito tempo Você vai ficar obcecado Uma pintura do céu Tá, bora embora, né? Uma pintura de frutas Ah, como eu queria que tivéssemos tudo isso pra comer Trancado Tem uma foto de uma mulher e um bebê Deve ser a bruxa Ah, ela tem um menino? É, que as pessoas fedem Ei, o que é isso? Encontrou uma moeda A pintura de um canteiro de flores Trancado, tá Eu escuto alguma coisa Um chuveiro ao banheiro A bruxa está tomando banho Vamos só nos esconder até ela sair Ai Ali é um bom lugar pra se esconder Agora a gente espera? Sim, não faça barulho Ai, que banho gostoso Eu nem vi a bruxa Olha ela ali, ó Que lindinha Ela é loira Ela é loira também Que linda O que eu vou fazer hoje? Hum Não se mova Ele deveria conversar com a bruxa Deveria ter batido na porta Falta educação Eu não escuto mais os passos dela Eu acho que ela já se foi Só precisamos ter cuidado Vê ela pra eles conversarem com a bruxa Primeiro, eu acho Tipo, entrar na casa da mulher sem permissão Que é errado Olha, algumas chaves A bruxa esqueceu aqui Observe Obteve chave xícara Obteve chave estranha Parece um oito Podemos usá-las Dá a descarga Por que você está olhando o vaso? Bora salvar de novo, né? Precaução, né? Vai que a bicha aparece Não temos as chaves certas, tá? Então não é aqui Ah, eu posso abrir outras portas aqui Trancado Escolha uma chave Chave xícara Oh! A floresta? Mas essa não é a floresta que conhecemos Tudo é tão confuso Vé, eu abri um porta-pota de dimensão Oh! Um coelho Coelho, isso é horrível Olha, um coelhinho É mesmo O que houve, coelho? Todo mundo está atrasado para a festa do chá Ótimo, virou a lista para desmaravilhas agora Eu acho que eles se perderam Vocês podem me ajudar a encontrá-los? E o que ganhamos fazendo isso? Hã? Eu tenho essa chave Vou dar para vocês trouxerem todo mundo aqui Certo, trato feito Obrigado Por enquanto, pode ficar com essa chave Obteve chave pincel Os animais convidados são uma raposa Um texugo Um esquilo Um urso E uma coruja Tudo bem, vamos encontrar Mas se você estiver mentindo para a gente E não nos der a chave Pode dizer tchau para a sacada peluda Tá, moça Ai Aqui é a floresta Que a gente não foi por aqui Que a gente tinha vindo Eu lembro Aqui era Ah, olha ali um esquilinho Ei, esquilo O coelho está procurando por você Já deu a hora? Você já está atrasado Tá, mas eu estou tão perto Certo, até depois Preciso ir Tá, valeu Agora vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo Ah, aqui já está a porta Onde é que tem esse pessoal todo aqui? Tá, o esquilo está aqui Agora cadê o resto? A música parou Tá, então eu posso perguntar se eu esquecer Epa Chave e pincel Essa pintura está misturada Tentar ajeitar, sim Usa as sedes para mover as peças Pressione a nanã Ai Tá Tô tentando aqui Mas já é um pouco complicado Tá, isso fica pra cima Tá Tá, tá indo certo Tá Acho que eu já perdi a conta Tá Peraí Isso aqui vai pra cima Hum Ai, velho Esse daqui está bem difícil Quanto tempo está o vídeo? Tá Tô tentando aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar e dar uma salvada aqui. Vamos lá no 2. E bom gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou tentar resolver aquele puzzle ali da imagem. Eu cheguei bem perto. Eu acho que só tem que me constrar mais. E no próximo vídeo a gente traz essa parte. Eu acho muito errado eles estarem invadindo a casa da mulher sem nem perguntar o que eles querem. Mas bom, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.